Vamos lá, então. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Emerson Pansieri da Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre esse um mês e meio, porque o Pedro esteve aqui numa entrevista coletiva e falou, né, características de você em relação a mergulhar de cabeça nesse projeto Cruzeiro. Então, como é que foi essa rotina de estudos junto com a comissão técnica? O que você avaliou de coisas positivas? O que pode melhorar? Que a gente viu que teve uma campanha que não foi uma campanha da grandeza do Cruzeiro, que você também acha que pode ser importante aí para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. E, mais uma vez, seja bem-vindo. Antes de mais, muito obrigado pelas palavras. Ora bem, isso é fazer um pouco o resumo. Mas foi um processo demorado, mas que eu concordo e que eu defendo. Eu já disse isto. Eu, se estivesse do outro lado, se eu pertencesse a uma diretoria, uma direção, eu também não queria errar no treinador. Portanto, irias-me usá-lo ao máximo. E isso que foi feito comigo e com a comissão técnica, a nós deixou-nos cada vez mais apaixonados pelo Cruzeiro. Cada vez que nós, quanto mais nós víamos o Cruzeiro, mais nós queríamos ver e aprofundar. E fomos descobrindo, do outro lado do Atlântico, não há descobrindo. O Cruzeiro, em termos mundiais, dispensa apresentações, mas uma coisa é quando nós começamos a estudar ainda mais de forma profunda o que é o Cruzeiro e todos nós, eles estão ali atrás sentados, ficamos ainda mais entusiasmados. Quanto mais pesquisávamos, quanto mais estudávamos, mais entusiasmados ficávamos. Quanto mais reuniões eu tinha com a direção, mais entusiasmado ficava com a forma, com a linha orientadora que têm de trabalho. Depois estava curioso por outras coisas, era se realmente fosse dar certo ou não. Se desse certo, aí está, é o outro passo. Era estar ansioso por estar aqui e estar ali no campo para trabalhar com os jogadores. Portanto, o conhecimento é profundo do plantel antes de ter chegado, o conhecimento é profundo do Cruzeiro antes de ter chegado, da Série A, da Copa, e uma convicção, uma ideia muito vincada daquilo que pretendemos e do objetivo que queremos para esta época. Pepe, boa tarde. Boa tarde. Como o Pansieri disse, bem-vindo ao Cruzeiro, que seja um trabalho de sucesso. Jogo Medeiros, o canal Cruzeiro Esportes. Minha pergunta para você é o seguinte. Ano passado, uma coisa que colaborou muito com o acesso do Cruzeiro foi a sinergia entre torcida e time. A gente sentia ali que a linguagem era igual, os jogadores naquela intensidade, a torcida fazendo aquela festa na arquibancada. Com essas recentes saídas, fica aquela coisa meio ressentida. O que você pretende fazer para ter essa sinergia novamente, time e torcida falando aquela mesma língua, porque você ainda não sentiu, mas vai ter essa oportunidade de sentir o calor da torcida do Cruzeiro. E é diferente, totalmente diferente, quando o torcedor joga junto. E seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Esse é o nosso... Não posso dizer isto, mas é. Isso é a nossa obrigação. Nós temos que jogar. Quem está a torcida tem que sentir orgulho daquilo que está a ver dentro de campo. Portanto, aqui não é de palavras, não é de nada. É ponto final. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Todos nós vamos ter que vestir a camisa, vestir a pele, vestir, sentir. Todos. Porque quem olhar para dentro, quem olhar para o campo ou quem estiver na televisão a assistir ao jogo do Cruzeiro, se desligar as cores da televisão, tem que saber qual é a equipa do Cruzeiro. Esse é o nosso objetivo. É que tenha um orgulho na equipa que está dentro de campo, no time que está no campo. Agora, isso é verdade. Não é de um dia para o outro. Não é questão de ser de um dia para o outro, não. Tenho que também aproveitar para dar uma palavra no Paulo, que fez um trabalho fantástico, que foi campeão na Série B. encontrei uma equipa, um time, com uma intensidade tremenda. Agora, independentemente, agora são as ideias que são diferentes. É normal. Mas isso faz parte na vida, no futebol, no desporto. Agora, essa palavra de agradecimento pelo grande trabalho da intensidade que a equipa tem e dessa energia que tinha o ano passado, nós não vamos perder isso. E se houve alguma coisa que se perdeu um pouquinho aqui e acolá, cabe-nos a nós todos. Não é o Pepa, que tem uma varinha mágica, nem equipa técnica, nem nada. Somos nós todos que vamos voltar a ter essa intensidade, essa paixão, porque precisamos. Precisamos de ter aquele apoio, aquele vento nas costas a empurrar-nos para a frente, em casa e fora, porque eu sei que fora também os nossos adeptos conseguem encher a porcentagem que nos derem e se mais derem, mais adeptos do Cruzeiro vamos ter, de certeza. O Pepa, sobre o Márcio Silva da Rádio de Convidência, nos últimos anos o futebol brasileiro tem tido sucesso com técnicos portugueses, o Abel, o Jorge Jesus e também outros técnicos que vêm de Portugal conseguindo fazer bons trabalhos. Como é que lá em Portugal o trabalho dos seus conterrâneos foi visto e que também lhe deu mais vontade de vir trabalhar no futebol brasileiro, agora no Cruzeiro, onde já um outro português treinou, o seu Paulo Mendo. Sim, a história, eu aqui nunca vou entrar na questão do treinador brasileiro e do treinador português, nunca, porque há competência em todo lado, há muito treinador brasileiro espalhado pelo mundo com muita competência, muito jogador brasileiro em Portugal, já houve uma altura que tiveram muitos treinadores brasileiros em Portugal, agora estão muitos treinadores portugueses aqui, portanto, uma coisa eu tenho a certeza, eu quando sair do Cruzeiro vou sair melhor treinador do que sou hoje, eu acho que isso está tudo dito, porque a grandeza é grande aqui e nós vimos com esse espírito de conhecimento, de aportar as nossas ideias, as nossas convicções, mas também temos a certeza do que nos rodeia, da estrutura que temos, dos departamentos que temos e é isso que nós temos que nos fechar e focar e rentabilizar ao todo, não basta só estar a falar do elenco e dos jogadores, há aqui uma estrutura muito grande, muito profissional e muito competente, que está num caminho muito reto, muito focado naquilo que pretende, portanto, é uma sinergia e como foi falado, está tudo imbuído no mesmo espírito, na mesma linha de pensamento e esse é o nosso grande desafio de colocarmos também todos de excelência, porque competência aqui não falta e eu depois de estar aqui, apesar de ser pouco tempo, mas foram muitas horas ontem, mas é, uma coisa é de boca, tu vais chegar ao Cruzeiro e vais ver departamentos fortes, competência, etc, etc, não é de boca, é um facto, eu estou a sentir isso na minha pele, estamos a sentir que existe isso, portanto, não tenho dúvidas que o nosso caminho, o nosso futuro vai ser risonho. Boa tarde, Luiz Henrique, do Supersportes, do jornal Estado de Minas, conversando com os jornalistas portugueses que acompanharam o seu trabalho em Portugal, todos foram praticamente unânimos ao avaliar o seu trabalho, falar sobre o seu estilo de jogo, não um estilo de jogo ofensivo, agressivo e que gosta de ficar com a bossa de bola, essas também eram características do Paulo Pesolano, o que é que você pode entregar de diferente do Paulo Pesolano para extrair o máximo da equipe, por exemplo? Aí que está, foi o que falei há pouco, eu elogiei muito a questão do passado recente, do título, da intensidade da equipa, agora eu nunca posso, o respeito é total e o agradecimento foi a primeira palavra foi de agradecimento, portanto, eu nunca vou aqui entrar em comparações, isso depois são questões que vão ser analisadas normais, táticas, são questões de opção, portanto, aquilo que posso prometer acima de tudo, que prometo mesmo, é que a torcida vai ter um orgulho enorme na equipe, vai, vai ter, agora, aí está, também não me vou andar a chorar, que a Copa começa daqui a pouco tempo, que o Brasileirão começa daqui a pouco tempo, não vale a pena, tenho duas opções, temos, olhamos para as coisas negativas e começamos a chorar sobre elas ou olhamos para as coisas positivas, eu prefiro olhar para o lado positivo, faltam duas semanas, que sejam duas semanas, é trabalhar no limite, aprofundar o máximo do conhecimento que já tínhamos e que temos agora na prática ali, é muito diferente dos jogadores e ir para com tudo, já na Copa, porque somos a equipa com mais Copas no Brasil, portanto, aí temos um objetivo também de ir para a frente, não vale a pena pensar pequenino, temos que pensar grande, estamos num clube grande e no Brasileirão vai ser igual. Pepa, boa tarde, seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro, Guilherme Pio da Rádio Itatiaia, você chega ao Cruzeiro e muito se pensava que o seu primeiro desafio já seria na estreia da equipe na Copa do Brasil, mas apareceu aí um amistoso, Cruzeiro e Bragantino vão jogar aí nesse intervalo, o que que o time já vai ter a sua cara nesse primeiro desafio, contra o Bragantino na semana que vem? Foi importante esse amigado, esse amistoso, foi importante, aliás, ainda queremos mais, porque, como sabem, sabem que é uma coisa é treinar entre nós, competir entre nós, competir com o Sub-20, outra coisa é ter um jogo, é amistoso ou não, mas é um jogo, é muito mais competitivo, portanto, a ideia é passar essa realidade também de sentir na prática a realidade de equipas da Série A, portanto, tínhamos que acelerar esse processo e conseguimos, ainda bem, mas vai ser muito importante também fazer esse teste. Pepe, boa tarde. Boa tarde. Na O Tempo, Rádio Super, você falou ontem, depois do seu primeiro trabalho, Pepe, que a qualidade técnica é enorme, você viu uma qualidade técnica enorme no grupo aqui, a minha pergunta é a seguinte, você faz esse comentário, essa sua avaliação, baseado nos trabalhos nos outros grupos que você tem, ou é baseado no que você viu do futebol brasileiro, que é o que você vai enfrentar daqui para frente? Isso é uma boa questão, para trás. É quando falamos da questão da qualidade técnica ser acima da média, eu risco-me a dizer que é geral. O jogador brasileiro é de... Ok, é o melhor do mundo, ponto. Ponto, vale a pena. Os melhores jogadores do mundo, brasileiros, ponto final. Mas a qualidade técnica só não ganha tudo, não ganha campeonatos, não ganha alguns jogos, mas não ganha campeonatos. E esse também é um desafio que nós temos, que vemos com um sorriso na cara, de ajudar essa qualidade técnica de excelência, ou muito boa, a aliar tudo o resto que suporta aspectos táticos da organização defensiva, ofensiva, mentalidade, tudo. Portanto, é o nosso caminho também de aportar esse conhecimento, ou ligar, esses predicados que são fundamentais à qualidade técnica, que não é só daqui, aí está, o jogador da Série A, o brasileirão, estamos a falar de um nível muito alto e vai ser um brasileiro dos mais competitivos dos últimos anos. Arrisco-me a dizer isso. Boa tarde, é Gabriel, do G.Globo, da TV Globo. Queria te perguntar, tem outros treinadores portugueses aqui, você chegou a conversar com algum deles no meio do acerto com o Cruzeiro, ou antes mesmo do acerto, e queria te perguntar sobre esse desafio do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um dos menores orçamentos do Campeonato Brasileiro, quão grande é o seu desafio em manter um time competitivo e disputando por vagas internacionais, como até você disse na chegada do Brasil? Agora, falou bem, não é para brigar para não descer, não. Aqui o nosso objetivo é claro, e quero dizer isto aqui hoje bem claro, são as competições internacionais, ponto. Nunca na minha boca vamos andar com conversa de lutar, ou brigar para não descer, impossível isso, impossível. Temos que pensar alto, temos que pensar para a frente, sem utopias, sendo realista das coisas, sabendo que vai ser um trabalho, mas isso é em todo lado. Não há campeão sem trabalho, não há campeão sem passar por momentos difíceis. Portanto, o nosso objetivo é muito claro, é qualificar para as competições sul-americanas, uma, na Copa ir o mais longe possível, também não tenho problema nenhum dizer aqui que temos o sonho ou a ambição de ganhar, ponto final, vamos fazer tudo por isso, e a outra questão de falar com os treinadores portugueses, aconteceu, é normal trocar algumas impressões sobre vários aspectos, tanto eu como toda a comissão técnica com os conhecimentos e colegas barra amigos que temos. de Minas, seu chará também, bem-vindo a Belo Horizonte, boa sorte aqui no Cruzeiro. Você até estava falando, o Gabriel até, essa questão sobre, você falou da importância do futebol brasileiro, dos objetivos do clube, e você também falou em uma resposta anterior sobre você evoluir como técnico, que você pode estudar do campeonato brasileiro, você até mesmo falou da dificuldade desse campeonato, como você pode observar esse campeonato, muitos até comparam a dificuldade com uma Premier League, e um campeonato que promete ser muito difícil, muito acirrado, com várias safas, vários clubes também vestindo alto, e o Cruzeiro também nesse bolo dos grandes clubes brasileiros. Obrigado. Aqui é, a densidade de jogos, é algo que é, quem chega tem que se adaptar muito rápido e aí está, tem que se, informar muito bem e ter uma equipa muito próxima dele dos departamentos, porque a questão logística, a questão da recuperação, a questão da densidade de jogos, a questão da própria intensidade, todas as equipas são intensas, mas jogar 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, viagens de distâncias enormes, isso tem que ser tido em conta, isso é um aspecto muito importante e aí está, é o tal desafio que sozinho não se resolve tudo, daí a tal importância da estrutura, dos jogadores, que é o mais importante de tudo, mas a estrutura é o suporte e depois a comissão técnica que fica no meio de tudo e ter a capacidade de aproveitar os, ao fim e ao cabo, temos que, eu neste caso, tenho que aproveitar os recursos que tenho à minha mercê, desde a competência da minha equipa técnica, desde a competência dos vários departamentos que temos, de uma competência acima da média e cabe-me a mim gerir todos esses recursos e potenciá-los para a equipa, que é o nosso grande objetivo. Boa tarde, Duda Gonçalves, repórter da ESPN, você falou sobre essa estrutura do Cruzeiro, sobre o diálogo com a diretoria, eu queria saber justamente como foi essa conversa, principalmente o que foi apresentado para você sobre planejamento, você disse, é uma das primeiras vezes inclusive que o Cruzeiro pensa em uma competição internacional e não vai pensar em uma briga para não ser rebaixado, e isso não sai quase da diretoria, eu queria saber qual foi esse planejamento apresentado a você, se essa dificuldade orçamentária do Cruzeiro também foi-te passada, como é que foi essa conversa? Foi uma conversa muito boa, mais do que, claro que falamos dos objetivos, mas acima de tudo da dinâmica de trabalho, porque isso, se formos de uma forma muito crua e muito direta, o que vai dar pontos, o que vai resolver coisas agora num presente aqui imediato, é o dia-a-dia, e foi-me passado muita informação sobre o dia-a-dia, o funcionamento, o passado recente, as alterações que foram feitas, a perspectiva de futuro a médio prazo, não tanto a longo prazo, mas mais até a médio, mas focamos-nos muito no presente, e é esse presente, que agora falo das minhas convicções, que me deu uma convicção total e uma confiança total naquilo que podemos fazer ou ajudar também a fazer e a ser conquistado, portanto, a confiança é muito grande. Agora, se saiu da minha boca ou não essa questão das competições internacionais, ia sair, se não fosse agora, era noutra coletiva, mas é essa a mensagem, ainda bem que foi passada aqui, que é isso que os jogadores vão ouvir, é isso que vai ser falar no balneário, e é isso que tem que entrar na cabeça do jogador do Cruzeiro, porque é isso que vai ser o nosso objetivo e é isso que vai acontecer. Samuel Venance, um prazer falar com você. Sem querer entrar no mérito do trabalho do antecessor do Paulo, mas nesse período que você fez alguma análise e por parte de todos que estavam acompanhando, o Cruzeiro vinha com uma dificuldade na parte defensiva. Você parte do princípio também que talvez o mais importante neste início seja ajustar o sistema defensivo para levar menos gols, como vinha tomando, pensando até em um nível de dificuldade que vai ser maior na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Sem dúvida, a questão, mas a linha defensiva, tanto que podemos ter estado com três, com quatro, com cinco, que os golos podem aparecer. Mais do que a questão estrutural, para não estar a comparar nada, que aqui eu não tenho que estar a comparar, tem a ver com essa ajuda e reconhecer que é algo que incomoda. Uma equipa que defenda melhor vai ganhar campeonatos. Uma equipa que defenda bem vai ganhar campeonatos. E nós temos que ter esse equilíbrio. E é típico, como eu disse há pouco, da qualidade técnica dos jogadores brasileiros, mas falando especificamente do jogador do Cruzeiro, aí está. Uma questão de ideias, naquilo que eu tanto acredito que é no trabalho diário, e acredito muito que com o trabalho, com as rotinas, com o conforto depois que vai ser passado aos jogadores de uma ideia diferente, não é melhor nem pior, é diferente. E isso requer o seu tempo. Não posso chegar num dia e dois e de repente estalar os dedos e ficam confortáveis da forma como nós queremos defender. Portanto, é um processo que vai demorar o seu tempo, só que é um tempo que nós também temos noção que temos que o encurtar o máximo possível para retirar eficácia. Quando se fala de eficácia, às vezes falamos só de eficácia no último terço, mas também existe eficácia defensiva e essa eficácia defensiva temos que a ter. Pepa, boa tarde. Rodrigo Franco, da TV Globo, bem-vindo. Alguns registros seus na internet mostram você com uma braçadeira de treinador. Você pretende usar no Cruzeiro e por que você usa essa braçadeira? Braçadeira? É, sempre se usou. Não era assim. Aqui é um... Não tem que usar nada? Não, o treinador não. Pronto, então. Se não tem que usar, não uso. Estou tranquilo. Se fosse para pôr aquilo no pescoço, aí não custava muito. Agora, a braçadeira, estou habituado. Se não tem que usar, não uso. Pronto. Adrualdo Leal, Rede 98, seja bem-vindo ao Cruzeiro. Eu acompanho uma entrevista sua no canal Futury, que você deixou muito claro que gosta de deixar o jogador se sentir à vontade. e a gente viu que alguns jogadores estavam sendo utilizados em outras posições, né, que, de acordo com a necessidade do técnico anterior, do técnico Paulo Pessolano. Você já conversou com os atletas, como é que é a sua abordagem para saber, por exemplo, qual posição determinado atleta prefere atuar, se é por dentro, se é por fora, se é mais adiantado, enfim, como é que é isso na questão sua, assim, no dia a dia com os atletas? Obrigado. Mais uma vez, sem misturar opiniões e opções, isso com naturalidade está a ser feito, sem estar a massacrar tudo e todos logo no primeiro dia, mas está a ser feito. Agora, essa liberdade que falou e que eu falei e que você assistiu e que comentou agora ou perguntou, é verdade isso, é verdade. Eu gosto, nós gostamos muito das nossas equipas, neste caso, quando estão num processo ofensivo que tenham alegria no jogo, que sejam rebeldes, que vão para cima, que se tiverem que forçar e eu vou ser o primeiro, vamos imaginar, não quero estar a dizer nomes, mas pode, um Bilu, um Wesley, um Nicão, um Bruno Rodrigues, um Mateus, quem tiver que ir para cima um para um, vai, e se perder a bola, não vai, não vou recriminar o jogador, se forem zonas de decisão de ir para cima, a decisão, às vezes, de ir para cima é, fica um pouco receoso com medo que eu, não, eu vou ser o primeiro a insistir para eles para forçarem um para um, se são jogadores com características de ir para cima, gostamos muito disso, mas depois há a outra parte, que é a responsabilidade sem bola, é a responsabilidade defensiva, é a responsabilidade de reagir à perda da bola, aí não há liberdade para ninguém, aí temos de ser muito fechados e muito objectivos naquilo que queremos, agora com bola, concordo consigo, se não concordasse estava a discordar comigo, concordo consigo naquilo que eu falei lá atrás, que é dar essa liberdade em certas zonas do campo e a certos jogadores ter liberdade para jogar, porque se tem essa criatividade e qualidade técnica, eu disse há uns anos e às vezes digo esta analogia, se nós cortarmos as asas a um pássaro ele não voa, então se tem asas para voar, deixa voar, portanto, vamos pôr aí os meninos a voar. Peppa, boa tarde, Rodrigo, Portal Deus Medibre, Cruzeiro hoje tem no time Ian Lucas, Kaique, Estênio, Daniel Júnior, jogadores oriundos da base, como é que a sua relação, o seu trabalho com as categorias do clube, você utiliza, você gosta de trabalhar com a meninada, como é que você vê esse trabalho com a base do Cruzeiro? Obrigado. Obrigado, boa tarde, gosto muito, gosto muito e sem receio nenhum, independentemente da idade do jogador, do currículo do jogador, do contrato do jogador que eu nem sei, nem quero saber, nem nunca vou saber de quanto ganha, quanto não ganha, isso para mim não interessa, é a qualidade e sempre tive ao longo da minha, não diria curta, mas da minha carreira muitos jogadores lançados, mas não é ser lançados para a estatística ou para dizer que foi o treinador Peppa que lançou, não, 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 sumiu, tem qualidade, está preparado, vamos deixar errado dentro de campo se tiver que errar porque é essa, a forma de crescimento é essa mesmo, portanto, reconheço qualidade no elenco com muitos miúdos, com qualidade, outros também a serem observados e que vão treinar muitas vezes connosco, muitas mesmo, para aí estar, para os ajudar, prepará-los, porque o futuro também passa muito por aí. Boa tarde, Peppa, Luciana Machado da TV Globo, primeiro, queria saber se já tem muito tempo que você e sua comissão trabalham juntos, se vocês vêm ao longo de vários anos, com esse mesmo tipo de trabalho, e você já vê uma necessidade, o Cruzeiro já falou que talvez pudesse trazer mais um zagueiro de reforços ou nesse primeiro período até a estreia do time, vocês pretendem trazer outros jogadores e quais posições podem ser reforçadas? Boa tarde, começar pelo Finca para não me esquecer da primeira da equipa técnica, ok, essa questão aí tem mais do que uma coisa é analisar o plantel de forma profunda e dar a minha opinião onde tenho que a dar, que não é aqui, como devem compreender, mas independentemente da opinião que eu dei e que nós, equipa técnica, todos analisamos a equipa, o elenco, os jogadores, nós tínhamos que estar aqui, nós temos, a partir do momento que estamos aqui, temos que ver com os nossos olhos, temos que ver com os nossos olhos, porque os jogadores se calhar em determinadas posições podem ter um rendimento diferente, podem se sentir mais ou menos confortáveis e é isso que nós temos que ser muito cirúrgicos, muito rápidos, que é mesmo assim, em perceber isso neste espaço de 15 dias, até porque a janela, como sabem, estendeu-se até dia 20, 20, 21. Portanto, é ter calma, calma, mas a andar, o que eu costumo dizer, e observar, observar, observar e perceber acima de tudo as características dos jogadores, de foco, consoante da ideia que nós temos para eles. Em relação à equipa técnica, sim, já trabalhamos há muitos anos e para mim isso é um conforto também, porque cada um também vai, aproxima-se dos departamentos respectivos para retirar mais, aí está, beber, informação, cobrar, porque aqui não se trata só de cobrar dos jogadores, temos que cobrar de tudo e de todos, como também tenho que cobrar de mim, como eu cobro muito deles, como eles cobram de mim, nós temos que ter este culto e esta educação da cobrança, nós temos que cobrar uns dos outros, sem faltar ao respeito, se sair às vezes uma palavra ou outra, mas isso faz parte, isso é a nossa vida mesmo assim, mas tudo dentro de um espírito que é o melhor para todos nós, para quê? É o melhor para o clube, é o melhor para o cruzeiro e o nosso intuito é só esse, ponto final, só esse. Oi Pepa, boa tarde, bem-vindo à terrinha do café e do pão de queijo, espero que já tenha dado tempo de provar, quando você começou a estudar a possibilidade de vir aqui realmente para o cruzeiro, qual foi o aspecto mais desafiador, mais diferente que você encontrou para essa nova etapa da carreira? A torcida, a torcida, estar no estádio e estar 60 mil é... e eu vivi no Vitória de Guimarães, foi o clube, também é um clube muito bairrista, muito apaixonado e senti isso numa dimensão diferente, mas senti e gostei muito e o cruzeiro é uma das maiores torcidas não só do Brasil, do mundo, portanto, é arrepiante aquilo que se vê nos vídeos e aquilo que vamos ouvindo falar, outra coisa é passar por isso. Portanto, essa foi a primeira, logo assim, o primeiro impacto, depois foi tudo o resto que só, aí está, com as tais reuniões, com a explicação das pessoas, ouvir, detalhar, e isso depois foi cada vez, como eu disse há pouco, cada vez fomos ficando cada vez mais emocionados, mais apaixonados pela ideia, pelo projeto e não houve alturas que eu já me imaginava treinador do cruzeiro e ainda não era, portanto, até que as coisas correram como, é vida, como tinha que acontecer e aqui estamos cheios de vontade e muito ansiosos para que comece. Obrigado, professor, obrigado a todos. Muito obrigado pela vossa paciência, obrigado, boa tarde a todos.